Pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês e nesse momento nós estamos na loja The Children's Place, que fica aqui no mall da Square One, o nome do mall é Square One, ok? A cidade de Salgos. E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês algumas roupas aqui que são uma promoção com preço muito, muito top, tá certo? Vamos me acompanhar aqui então. Tá Alice ali olhando calça, olha só. Tá lá toda boba. Olha só gente, a promoção, a Alice não aguentou, tá aqui olhando e ela disse que ia fazer a festa. Acho que é, tá muito barato. Mostra aí meu amor. Olha só gente, calça jeans masculina pra criança no caso, né? O preço normal era... 19,19,19,19,19,19,19,19 e olha só, tá por R$7,99 todos os modelos de calça jeans aqui pra criançada. Muito barato gente, a Navitória tá querendo roubar o celular da minha mão aqui, ó. Querendo roubar o celular da minha mão. E olha só, vou mostrar mais umas pecinhas pra vocês. Olha só esses sweaters aqui, que bonito. Acho que é sweater o nome disso aqui, né? Olha só. Que legal. Pera aí. E olha só o preço desses sweaters. 12 dólares. Muito barato. Aqui tem mais outros modelos, ó. Tá vendo aí? Pessoal, que lindos. E olha o preço gente, quer ver? Era R$19,95, só que tá por R$10. Então não tem como perder, né? É muito barato. Muito barato. Essas camisas aqui, ó, estão com 50% de desconto. E o preço delas normal, quero ver se consigo ver aqui pra vocês. Essa camisa era R$29,95 e ela tá por, então, R$15,50. Mais ou menos isso. Olha só os tênisinhos aqui. Os calçados. Os calçados estão por R$29,99, R$19,99. Esse aqui, ó, R$29,99 esse modelo aqui, ó. E vou mostrar pra vocês mais umas peças aqui, ó. Camisetas com estampas. R$6,00. Tá aí, ó. R$6,00 as camisetinhas com estampas, olha. E essa aqui ela brilha no escuro, que legal. Olha aqui, mais camisas aqui, ó. Também é R$6,00. São várias estampas. As tampas delas estão aqui, ó, pra vocês verem, ó. E custa somente R$6,00. Aqui tem umas de manga longa, ó. Manga longa, vários modelos também, por R$8,00, gente. É muito barato. Essa loja aqui tem uns produtos muito bons. A loja bem agradável, atendimento excelente. E essa mexeriazinha, olha só. Os modelos R$8,00. A joqueta pras meninas, ó. Preço normal, R$49,95. Tá por R$14,99. E eu sei que as mães de meninas vão falar, Ah, Anderson, mostrou as camisetas pros meninos. Pra as meninas também tá aqui, ó. R$6,00. E tá aí as estampas que eles têm aqui nesse lado, ó. R$6,00. Essas sainhas aqui pras meninas, Olha que bonitinhas. 50% de desconto, preço normal dessa saia aqui, por exemplo, Era R$24,95, ó. 50%, então ali fica na casa dos R$12,50. R$29,95, também de 50%. Aqui, ó, camisetinhas mais básicas. Pras menininhas aí, olha só que legal isso aqui. R$5,00. Aqui também, ó, tem calçadinho pras meninas. Estão com 30% de desconto, tá, gente? R$29,00 era o preço normal. Só que daí tem 30% de desconto ainda. Olha só as bolsinhas aqui, charmosas. R$30,00 de desconto também. Era R$14,99, então 30% de desconto. Olha só aqui as tiarinhas. Os modelinhos que tem, ó. Bastante modelo. Olha que legalzinho esse aqui, ó. Eu sou pai de menino, né? Então tem que começar a ver esses modelos também. Preço normal, R$6,95. E tá 40% de desconto. Então tem mais de R$6,95 menos 40%. Então é muito barato, gente. Essa loja aqui vale a pena. Tudo que tá nessas prateleiras aqui, ó. Tudo que tá aqui, 50% de desconto. E nessa ali, tá com 40% de desconto. 40% de desconto em tudo aqui, ó. Tá tudo de 30% a 70%, não, de 30% a 50% de desconto. Olha as pecinhas. Legal, né? E o que eu me apavorei mesmo foi o preço do jeans, gente. Eu não pago material, olha só. R$7,99. E essa aqui é a loja. Eu vou aqui na frente mostrar pra vocês. Ali é a Macy's. Essa aqui é a loja, ó. The Children's Place. Certo, galera? Então é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês. Se ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam. E se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esquecendo também as calças femininas. De menina lá, ó. R$7,99. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.